Bom dia pessoal, estamos aqui mais precisamente na comunidade do pau de colher e na estrada que dá acesso à gamileira do pau de colher e da laje. Ao meu lado está aqui uma cerca de pedra que remota há quase dois séculos, ou seja, da existência da fazenda pau de colher, então provavelmente os primeiros proprietários naquela época faziam cercas assim, utilizando pedra encontrada bem próxima ao local ou até trazida de locais mais próximos. E aí com as pessoas, a mão de obra escrava ou não, eles construíam essa cerca assim rudimentar, mas que pendura até hoje. Então provavelmente essa cerca aqui, ela está próxima dos 200 anos, que é de quando surgiu, de quando foi comprada a fazenda Poções. Então nós estamos aqui às margens de um córrego, que se possível aqui um dia, quem sabe, construir uma barragem aqui seria ótimo para armazenar água. Então aqui estamos aqui num só pé da montanha, uma ladeira de um pouco íngreme, e eu vou demonstrar aqui como é que eles faziam. Então ia montando as pedras junto do local de construção, e aí ia colocando a pedra, ou sozinho ou com a ajuda de terceiros, e você ia colocando lá. Em algum momento usava calço, para que essa pedra ficasse bem firme aí, e aí ia fazendo a sobreposição até na altura que eles quisessem. Então tá aí, fica aí pro resto da vida. E aí